Você não usa muita triga sonora de rap, né? É, sim, mas normalmente eu acho que não é original. Normalmente é tipo, já pega um negócio que tipo... É a música, às vezes, está no momento. E aí eu acabo num... Por isso que a coisa é do The Right Thing, né? O próprio Spike Lee fala que, assim... Ele diz que seria impossível fazer o filme do mesmo jeito sem Fight the Power. Pra ter o gosto da edição, né? Sim, sim, é. Assim, eu acho que... Eu acho que é um dos casos assim... Eu sei que a regra é que você tem que... A música tem que ser original. Mas é um dos casos que assim... Foda-se a regra, tá ligado? É muito grande o bagulho pra... É, porque assim... Essa música... Mano, ela faz o filme. Eu nem sei como é... Outros exemplos dos filmes do Tarantino. Quando você ouve... É... As músicas de surf music e todas... Sim... Miss Belleau, você vai lembrar daquela cena da cafeteria. Eu te amo, honey bunny. Todos, fiquem! Isso é um roubo! Qualquer de vocês, p***s, move! E eu vou executar cada m********* de vocês! Sim... Esse é um flé da p*** que sabe escolher... Sabe escolher? Música assim... Pro momento... Pá! Tá ligado? É f***! Você assistiu uma vez em Hollywood... Que filme medíocre! Mas aí a trilha sonora é espetacular, né? Porra! É demais! Mas você achou medíocre? Achei! I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Homem Marvin. O que é que é? That's your son? No, that's my stunt double Cliff Booth. Tudo bem, não. Tem problema. É que eu acho que... Eu não sou xírito. Ele repetiu uma ideia. Ele repetiu uma ideia do Bastardo Simbólico de mudar um fato histórico. Ah! Mas isso é um... Mas isso é um... É um... É um... É um... Eu... Não sou... É um... É um... Eu não posso... Eu dei... Eu levantei. Essa é a... Assim que eu... ...owvi as palavras saindo da minha boca, eu falei... Exemplo ruim. Exemplo ruim, Ronald. Tá ligado? O Tarantino quando ele fez o Bastardo Simbólicos eu achei genial... Quando ele fez Os Oito Odiados, eu achei que ele usou duas ideias que ele já tinha usado. Que é o do assalto, como é que chama aquele filme do assalto? É, Reserver Dogs. É, ele quer juntar o elenco dentro de um set fechado e as pessoas se matarem. Sim, sim, sim. Já tem isso. Ah, mas é... E o lance dos Oito Odiados, ele usa o lance do racismo que ele já tinha usado em Jungle. E daí ele juntou duas ideias e fazia esse filme. Mas existe assim um limite de temas que você pode explorar? Eu não tenho problema com você repetir um tema, assim. Eu acho que era uma fixação dele, de usar o Henry McConaughey trilha original, a primeira trilha original do Henry McConaughey a ganhar um Oscar. Foi nesse filme, isso é muito foda, né? A primeira vez que o Henry McConaughey ganhou um Oscar foi com o Tarantino. E eles tinham quebrado o pau em Jungle. E eles só foram reatar nos Oito Odiados, daí rolou o lance e tal. O que me irrita nos Oito Odiados é que ele... Tudo bem, aquela sequência dentro do set é maravilhosa. Mas daí ele tem que parar o filme e explicar por que ele escondeu umas pessoas lá embaixo. Aí você fala... Ah, entendi. Lembra disso depois? Entendi, entendi, entendi. Puff, Puff, qual que foi? Eu não sei, eu acho que talvez eu seja muito fanboy do Tarantino. Eu sou muito, eu tenho uma banda que toca a trilha sonora dele. Imagina se eu não sou. Não, veja bem, o primeiro filme do Tarantino que eu assisti não foi o primeiro filme do Tarantino. O primeiro filme que eu assisti dele foi Pop Fission. Pop Fission não é o primeiro filme dele. Foi impactante. Pegou forte. O que pegou foi eu tornar as imagens do Tarantino. A narrativa do Tarantino. Foi aquela loucura toda. Óbvio que tinha o plano de fundo. Eu deixo passar até Jack Brown, assim. Até Jack Brown, se tiver... Jack Brown sofre uma fama injusta, né, cara? Eu também acho. Acho que é um bom filme. Eu acho que é porque ele veio logo depois do Pop Fiction. É. Ok, eles são bons quanto do Pop Fiction. Mas quantos filmes são tão bons quanto do Pop Fiction, desde Pop Fiction? Exatamente. Eu gosto de Jack Brown, tá ligado? É. 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 Ele é um cara que, assim, ele pega tudo que ele gosta... É. Eu não faria um filme assim, você não faria um filme assim também? Lógico. 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 É. É. Se eu for roubar, rouba dos melhores, tá ligado? Exatamente. Só que ele veio dar o... Sabe o que é legal no Hateful Eight, como dica pra você assistir? É... Ele lançou no Netflix o Hateful Eight como minissérie. É mesmo? E aí tem tipo... São quatro episódios. É delícia. E assim... E aí tem muita cena que não entrou no filme. Você tá brincando comigo? É muito legal. Tem no Netflix? Tem no Netflix. No Netflix americano. Ah... Será que a gente tem acesso aqui? Com o VPN, tem. Ah... E aí é demais, porque é tipo uma minissérie assim... Ah... E aí... Eu já gostava do filme, mas eu tinha uma coisa... Eu falei, pô, por que esse filme bateu menos em mim do que os outros? E aí quando eu vi ele em série... Eu falei, uau! Não tem mais a ver. Não tem mais a ver. Agora streaming no Netflix. Uprox reporta que o serviço de streaming... Dizia que ele iria fechar a legenda versão do filme, então chamada... Extended version do filme. Talvez desenvolveu a melhor história. Você tá vendo ele em minissérie e ele tá pensando em fazer a mesma coisa com Hollywood. É mesmo? E lançar no Netflix como uma minissérie. Olha só! Porque tem pelo menos uma hora e meia mais de coisa que... Eu pensei que ia ser o último filme dele e pelo jeito é o penúltimo, é isso? É o penúltimo, é o próximo, seria o último, que é o último. Tem que deixar bem esse... É... Eu sou a favor dele seguir enquanto tiver saúde, tá ligado? É... Eu não entendo essa obsessão que as pessoas têm de sair por cima, tá ligado? Sai! Sai quando... O Kubrick sai por cima, você acha? O Kubrick? Ah... Acho que sim! Tem filme, como é que chama mesmo? É... É... Sim, sim, sim. Eu acho... Eu acho o menos legal dos filmes deles. O que é... O que tem aquela coisa meio de... Foi ele... É... É... Eu acho estranho esse filme. O cara da Sintologia, como é que chama? Tom o quê? O Tom Cruise. Tom Cruise. É... Eu não sou tão fã desse filme. Claro, né velho? Pô... Tem 2001. Daí tinha... Doutor Fantástico. Daí... Cara... Os puta filmes... Laranja... É... Laranja mecânica. É... É... O cara mete... Né? É... Eu não sei... Aquele filme tem uma vibe pra mim... Qual o filme? O... 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 O de... Sim... É... 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 Eu... Eu tenho uma vibe que... Parece que é um... Parece que é um filme de um cara que queria fazer um filme do... Kubrick, tá ligado? Não é tipo... Não... Não... Eu... Eu... Como vai de um pro outro... Mas eu acho que assim... Sempre chega em frente, tá ligado? Parar por quê? Para quando estiver morto, tá ligado? Tá ligado? Tá assistindo bastante cinema? Hein? Tá assistindo bastante cinema? Ah... Sim, sim, sim... Viu Bacurau? Cara, não vi Bacurau... Ainda não vi Bacurau... Ainda não vi Bacurau... Ainda não vi Bacurau... Tem problemas com hype? É... É... Eu também tenho essa... Eu dei sorte... E aí não é pra fazer de tipo... Ei galera, eu conheci a Coreia antes de todo mundo... Mas assim... Eu dei muita sorte... De que eu... Ou... Ouvi falar sobre... Sobre o Parasite... Uh... Parasita... Tipo... Assim... É... Quando teve tipo uma... Um lançamento só na Coreia... E aí a cópia que eu achei... Tinha tudo em coreano na tela... É... É... Tipo assim... Foi bem no começo mesmo, tá ligado? Então eu dei sorte que eu vi... Você viu antes? Antes de... De acontecer... Porque talvez se eu... Se eu esperasse mais uns 3 meses... E o hype começasse... Você ia falar... Fui sério... Eu... Eu não gosto de nada que é tipo... Eu não gosto porque assim... As pessoas já... As pessoas já estão fazendo tipo... Listas e colocando o melhor filme... Um dos melhores filmes que eu já vi... Tipo... Calma gente, você acabou de ver... Coringa... Eu ganhei uma cópia de Coringa... Que não rodou no meu DVD... Isso é bem feito, né? Não... Que mandou se sustentar essa coisa... Cara... Coringa eu não... Eu não... Não suportei, cara... É mesmo, né? Eu não assisti... Eu fiquei assim... É mesmo, né? Eu... 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 Eu fiquei... Assim... No máximo... É um... É um... É um bom serviço... É uma boa... É uma boa campanha... Sobre porque... O... 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 Sabe? O Ministério da Saúde tem que cuidar dos pacientes... Com problema de saúde mental... É só isso... Mas isso é bastante já... É... É... Não... Isso é bastante... Mas eu acho que essa mensagem meio que se perde pro fã... O fã... É... Eu acho que é... É a coisa que eu menos ouço falar só no filme... E pra mim a única coisa que importa é isso... Que é foda... Eu falo... Pô... Ok... Estranho no Ninho... É legal essa mensagem, tá ligado? Fora isso eu achei uma bobagem... É uma bobagem... É uma bobagem... É uma bobagem... Mas... Minha mãe... Sempre me dizia... De sorrir... E dar uma cara feliz... Ela me disse que eu tinha um propósito... Para trazer alegria e alegria para o mundo... Ei... Zathnam! Não! Nesse! É... É só eu... ... ... ... Nense! Tchau, tchau.